E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar planta baixa de ambientes familiares, ou seja, uma planta baixa de uma casa. Mas o que é uma planta baixa? Uma planta baixa nada mais é do que uma representação planificada de uma construção. É um desenho de uma casa ou qualquer outra construção de uma forma plana, ou seja, como se estivesse em uma folha de papel. É como se você pegasse o interior dessa casa e desenhasse em uma folha de papel. É como se você estivesse olhando de cima. Essa planta baixa é a primeira etapa de uma construção, e ela ajuda a planejar bem a sua construção. Aqui ao lado, eu tenho a planta baixa dessa casa aqui. Você não consegue descobrir quais cômodos tem no interior olhando essa imagem aqui. Agora, com a planta baixa, você sabe que ela tem uma sala, uma cozinha, um e dois quartos, um corredor aqui, uma lavanderia e um banheiro. Olha que interessante também. Através dessa planta baixa, é possível, ao iniciar a construção, saber que temos que colocar portas nessas aberturas aqui, todas essas que eu estou marcando. Eu consigo planejar que tipo de imóvel eu vou colocar na minha casa, o tamanho. Isso porque, nessa planta baixa, você consegue colocar a medida de cada cômodo, até porque cada linhazinha dessa aqui representa uma parede em nossa casa. E claro, uma planta baixa vem em escala. O que significa isso? Significa que cada pedacinho do seu desenho representa um tamanho real. É como se esse pedacinho aqui fosse um metro de parede. Mas, se você medir com a régua, esse pedacinho vale um centímetro. Ou seja, a planta baixa não vai estar com o tamanho real, ela vai estar com o tamanho em escala. Isso realmente ajuda no planejamento da construção de uma casa. E, claro, nessa planta baixa tem que estar bem destacado as saídas e também as divisões entre as paredes. Então, basicamente, uma planta baixa é uma representação gráfica de uma construção onde cada ambiente é visto de cima. É como se você cortasse essa casa e olhasse de cima. Isso é uma visão planificada. E você sabia que nós também podemos planificar figuras geométricas? E aqui eu coloquei algumas delas. Eu tenho um cubo, um cilindro e um paralelepípedo. E vamos ver que é possível também criar plantas baixas de figuras geométricas. Ou seja, como seria olhar uma figura geométrica de cima? Tudo depende do referencial, do ponto de vista. Se você olhasse esse cubo aqui de cima, o que você veria seria um quadrado, esse quadrado aqui. Ou seja, você está vendo o cubo em uma visão plana. Então, tudo depende do ponto de vista. Por exemplo, esse cilindro aqui, imagine o cilindro como uma lata de leite. Se você olhar de frente, você vê um cilindro. Agora, se você olhar de cima, você não vai ver um cilindro. Ou seja, o que você vai ver vai ser um círculo, vai ser a tampa da sua lata de leite. A mesma coisa acontece com o paralelepípedo. Você provavelmente já viu caixas de sapato, não é? Pois é, as caixas de sapato costumam ter forma de paralelepípedo. Se você olhar de frente, você consegue enxergar um paralelepípedo. Agora, se você olhar de cima, exatamente de cima, você vai ver somente essa parte aqui. Ou seja, você vai ver como se fosse um retângulo. Ou seja, você está vendo de forma plana. É importante você entender o ponto de vista, porque dependendo de onde você olhar, você vai ver uma figura diferente. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!